Música Muito bem senhoras e senhores telespectadores e amigos ouvintes da Onda Oeste Eu sou o André Pança e hoje o Giro da Onda é aqui ó Com o meu amigo Elefante aqui na Cavalgada em Piuí A tradicional Cavalgada em Piuí E o Giro hoje vai ser desse jeito com o principal O ator principal da Cavalgada, o meu amigo Elefante Música Música Bom pessoal, Onda Oeste aqui na Cavalgada da Spopiuí 2022 Olha pra vocês verem quantas pessoas participando de mais uma cavalgada que antecede essa festa maravilhosa Mais uma tradição aqui da nossa gente, do nosso povo, da nossa terra Música Bom pessoal, o clima aqui é de festa Eu estou aqui ó, em frente ao pão esportivo Nesse exato momento a Cavalgada está chegando aqui nesse local Faz parte do percurso da Cavalgada E nós estamos aqui ó, acompanhando tudo Pra vocês que é espectador e ouvinte aí da Onda Oeste Multiplataforma Música Pessoal, eu estou aqui na rota da Cavalgada da Spopiuí 2022 E essa galera aqui está na maior resenha Pessoal prepararam aqui uns petiscos, umas guloseimas aqui Tomando uma cervejinha Daqui a pouquinho a Cavalgada vai passar por aqui E vocês se prepararam legal hein Como é que é o seu nome? Patrícia Patrícia, o que é isso? Tem uns quitutes aqui, uns amendoins, uns negócios Uma cervejinha gelada também Vocês já estão no clima da Spopiuí? Isso, com certeza Estamos aqui nos preparativos né Da Cavalgada da Spopiuí Com toda a energia positiva Esse final de semana está rolando a Cavalgada Mas no próximo já vamos estar na festa, no clima aí da Spopiuí Mais uma edição Com certeza Música 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 Giro da Onda Eu sou o André Pança Aqui diretamente no Parque das Exposições Com a galera animando aqui hoje Vamos fazer o seguinte Olha a onda, olha a onda 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 Caique está chegando agora Fez a Cavalgada? Fez Está tudo bem, está tudo certo Não está nada doendo? Tranquilo Eu também estou sossegado, tenho uma coluna para me prestar aí não Estou precisando de uma coluna, estou pagando mil reais naquelas rosquinhas de morroida Alguém tem aí ou não? Vai ferver hoje aí? Hoje o pau vai quebrar Exposição aqui agora Esse ano promete Promete É? Vou destramelar uma lá? Bora, bora Simbora, demorou, estou indo aí já Ex Popui Ex Popui começando hoje bombando com Cavalgada E agora shows lá em cima Vou pegar a galera para falar aqui comigo Oh, oh, oh Foi na Cavalgada? Foi, está muito bom Foi a cavalo? Não, porque eu não tinha cavalo Nem eu Galera animada para Ex Popui galera de formiga animada pegue o papel e vamos fazer uma brincadeira então onda olha a onda era todo mundo de novo onda agora vou fazer o seguinte pode tirar meu apelido de pança eu vou arrumar um para ficar no meu lugar segura faz favor pra mim segura que eu vou no banheiro tchau arrumou a tupança como você chama? Geraldo Magela e você? Silene você vai falar que o cupido da onda também flechou os dois ai ou não? é o cupido da onda fechou nós ai ta vendo expo piui vamos bombar esse ano tomar todas, curtir e animar vamos animar todas, tomar uma e ficar doida com a onda oeste é claro com a onda oeste isso mesmo tamo junto e misturado então pessoal junto e misturado isso mesmo então olha pra lá e fala assim onda oeste a melhor onda oeste a melhor olha a onda, olha a onda uuuh tamo junto tiro da onda desenrola bate joga de latina desenrola bate joga de latina olha a onda olha a onda e agora eu to precisando de um substituto porque hoje eu fiz a cabalgada to cansado vou passar o meu troféu pra outro ele ta fugindo de mim mas eu vou passar o meu troféu pra outro pança aqui ele aqui quer uma mordida? eu ia falar ai da maçã ele nem deixou como você chama? Jefferson Jefferson vai assumir o lugar do pança faz as honras to indo embora tchau vou descansar fui bora galera que abriu a exposição vamos começar aqui a moer o pança os dois pança só que eu sou mais bonito né valeu galera tamo junto valeu e hoje na cabalgada morrendo de sede uuuhhhh esgoelando só o Carlos foi e buscou uma água mas o Ricardo nos salvou com uma gelada ricardão é nóis tamo junto ah fala a verdade curte a onda oeste é nosso ouvinte lá participa com a gente e hoje salvou o pança e a marisol ali é nóis tamo junto ai cadê o Marcos? cadê ele? sumiu? tamo o Clebinho Clebinho vem cá você já ta parecendo os olhos do Gabriel ta bom? ta a mesma coisa você ta doido então fala assim ó o que é original não se desoriginaliza o que é original não se desoriginaliza esta melhor que nós faz o seguinte vamos finalizar o giro hoje e os caras vão me roubar estão me levando junto finalizando o giro da onda hoje primeiro mostrando as morenas bonitas aqui em cima valeu simbora então que a galera que nos salvou hoje vambora galera vocês vão me levar hoje tamo junto vambora valeu tamo junto vambora 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 Obrigado.